Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de arte nós vamos falar sobre o estudo das cores. Esse trimestre nós vamos trabalhar com as diferentes matizes, como que se formam as cores, quais são as cores primárias, o que são cores secundárias e terciárias, cores quentes e cores crias, tudo isso nós vamos aprender esse trimestre. Então, pega pra tia a colinha que a tia enviou e vamos para a nossa aula. Estudo das cores. As cores fazem parte do nosso dia a dia, impregnadas de simbologias e significados. Na natureza estão distribuídas harmoniosamente, inspirando o homem na hora de sua aplicação, nas artes, na moda, publicidade, etc. Para melhor dominar seu uso enquanto pigmento, identifique suas características, efeitos, harmonia e temperatura. Círculo cromático. As cores que estudaremos a seguir são baseadas nas demonstradas no círculo cromático disponível ao lado. Então, aqui tem esse círculo e observe que dentro desse círculo tem várias cores, né? E dentro dessas cores tem números. O que tem esses números? Bom, vocês vão observar que somente três cores têm o número 1. Significa que elas são as cores primárias, que a gente aprendeu lá no primeiro ano e agora a gente vai relembrar, né? Quando a gente estuda Kandinsky lá no primeiro ano, quem estudou com a tia Adriana fez aula de arte lá no primeiro ano, né? Que a gente estudava sobre o Kandinsky, né? Kandinsky, só um parêntese aqui, ele era um pintor, né? Um pintor russo e ele gostava muito de pintar, era uma arte abstrata, né? Ele gostava de pintar os sentimentos, as emoções que as músicas, o proporcionavam, né? E ele era muito expressivo e ele acreditava que as cores, elas transmitiam sentimentos também. Então, ele gostava muito das cores, principalmente as cores primárias, né? Que é o azul, que são, né? O azul, o amarelo e o vermelho, tá? Depois que vocês quiserem, né? Pesquisem um pouquinho sobre a arte do Kandinsky aí, sobre as obras dele, que vocês acham que vão se interessar, tá bom? E dessas três cores primárias aí, que é o vermelho, o azul e o amarelo, né? Que não tem uma cor que você mistura e que vai formar essas cores. Elas são as que existem naturalmente, né? Na natureza aí. E as outras cores, elas vão ser formadas a partir da mistura dessas duas, dessas três cores. Melhor dizer, por exemplo, o verde é a mistura do azul com o amarelo. Deixa eu desenhar aqui. O azul com o amarelo vai dar verde. O azul com o vermelho, o azul com o vermelho vai dar o roxo e o vermelho com o amarelo vai dar esse laranja aqui. Olha que interessante! Daí vão surgir, observe aqui o número dois, as cores secundárias, que são a união de duas cores primárias. Deu pra entender, né? As cores primárias são as que existem naturalmente, né? Já existem, não tem outras cores que formam elas. Agora, as cores secundárias, elas são formadas da mistura de duas cores primárias. Agora, as terciárias, aí já complicou um pouquinho, ela é formada, na verdade, da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Aí, por exemplo, se você mistura o amarelo com o verde, você vai ter esse esverdeado aqui, que é um verde meio puxado pro amarelo. Olha que interessante! Se você mistura o amarelo com o laranja, você vai ter esse amarelo mais alaranjado. Se você mistura o vermelho com o laranja, você vai ter o laranja vermelhado. Tá vendo? Que interessante! E se você mistura o vermelho com o roxo aqui, né? Esse, é, esse magenta, esse vermelhinho aqui, né? Você vai ter o rosa, tá vendo? E se você mistura o azul com o roxo, você, com esse lilás, vai ter um lilás, na verdade, né? Se você mistura o azul com o roxo, vai ter um lilás. E se você mistura o verde com o azul, você vai ter esse azul esverdeado. E se você mistura as três cores aqui, ó, né? Faz o triângulo aqui, azul, amarelo, vermelho, você vai ter o marrom. Olha que interessante! Por isso que o marrom tá no centro do círculo. Bem interessante, né? A partir dessa concepção de cor aí, de como são formadas as cores, isso até facilita o nosso trabalho. Porque, por exemplo, se você tem na sua casa aí, algumas tintas, não tem muita variedade, se você tiver as cores primárias, você vai conseguir formar diversas outras cores. Porque você pode primeiro criar cores secundárias e das cores secundárias, você pode misturar de novo com a cor primária, formar uma cor terciária. Bem interessante, né? Né, pessoal? Muito legal! Então, agora, nós vamos ver um pouquinho sobre essas cores aí. Ó, principais cores, as cores primárias. O amarelo, o azul e o vermelho são cores primárias. Ou seja, elas são puras, sem mistura. É a partir delas que são feitas as outras cores, né? O amarelo, o azul e o vermelho. Essas três são as cores primárias, bom? Tanto que quando a gente vai colocar tinta na impressora, o que a gente coloca, né? Quem tem impressora em casa vai saber do que eu tô falando. Lá tem a parte do amarelo, do azul, do vermelho e do preto. O preto eu vou explicar depois. Por que o preto e o branco não estão nesse círculo aqui? Vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Por quê? E por que que não tem, por exemplo, verde, rosa, essas outras cores, né? Na verdade, tem o rosa, né? O marginho até chamado, né? O vermelho. Por quê? Através da mistura dessas aqui que vão formar as outras cores. Interessante, né? Agora vem as cores secundárias. O verde, o laranja e o roxo são cores secundárias. Cada uma delas é formada pela mistura de duas cores primárias. Então, o amarelo mais o azul forma o verde, o amarelo com o vermelho forma o aranja e o azul com o vermelho forma o roxo. E agora, as cores terciárias. As cores terciárias são resultantes da mistura de cores primárias com secundárias, como exemplificado nas misturas abaixo. O vermelho com o roxo dá um vermelho arrocheado, né? O vermelho com o aranja, o vermelho é laranjado. E o azul com o roxo, um azul arrocheado. Tá vendo? E na outra página, o amarelo com o aranja, o amarelo é laranjado. O amarelo com o verde, o amarelo esverdeado. E o azul com o verde, o azul esverdeado. Então, essas são as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Tá bom? Então, cores neutras agora. O preto, o branco e o cinza, em todas as suas tonalidades, claras ou escuras, formam as cores neutras. As demais cores, quando perdem seu colorido, pela excessiva mistura com o preto, o branco, o cinza, também se tornam cores neutras, né? Os tons pastéis que estão tão em moda aí hoje em dia, né? São as cores neutras. As mais comuns são o marrom e o verde. Então, olha só, uma coisa muito interessante. O preto. Mas o preto, Tia, como que é formado o preto? O preto, na verdade, é a ausência, é uma cor que, na verdade, não é uma cor, né? É uma não cor, vamos brincar assim. Por quê? Porque a cor, pra que exista a cor, a gente precisa que haja a luz, né? Incidência de luz. E que haja, na verdade, a reflexão, né? Que a luz seja refletida. Porque a cor que nós enxergamos é um reflexo da luz, né? Em uma superfície, seja um papel, uma tela, né? Um quadro, seja. E o preto, ele não reflete a luz. Muito pelo contrário, o preto absorve a luz. Vocês já viram aquele... Não é bem um ditado, né? Mas as pessoas dizem, nossa, não vou usar roupa preta não, porque tá muito quente hoje, né? Por quê? Isso é mentira? Isso é uma coisa que ele diz? Não, isso é verdade, né? O preto realmente absorve calor e absorve a luminosidade, né? E ele não reflete nada, ele não devolve nada. Então, o preto, ele só absorve luz. Ele não projeta, não reflete, tá? Ao contrário do branco. Na verdade, o branco é a mistura de todas as cores. Olha, que interessante. Mas o branco, né? Vocês vão pensar assim, nossa, mas o branco tem cor de nada, tia, né? Pois é, mas que interessante, né? O branco, na verdade, é como se fosse a mistura de todas as cores juntas ali, né? Reflete tanta luz que tá o branco. Muito interessante isso, né, pessoal? Por isso o branco e o preto estão naquele círculo cromático. Não tem como você misturar a cor pra dar o branco ou você misturar várias cores pra dar o preto, tá bom? Agora, com base, o que a Tia explicou aí? E pesquisando, né, esse círculo cromático, né, e a página anterior, vocês vão fazer a atividade abaixo. Esse quadro aqui se chama Sol Poente e ele é uma obra da Tarsilu do Amaral, que nós estudamos no primeiro trimestre, a nossa queridinha Tarsilu do Amaral, né? Então, agora, vocês vão pintar essa imagem usando as cores primárias e secundárias. Então, você pode usar qualquer cor nessa obra. Ó, cores primárias, cores que vocês podem usar. Azul, amarelo e vermelho. Primárias. E secundárias? Vamos ver lá quais são as cores secundárias, ó. Vocês podem usar também verde, laranja, roxo. Só, né? Só essas três aí. Isso, é. Porque vocês só podem usar as primárias e secundárias. Então, vocês podem usar o todo, seis cores, né? Depois, que vocês fizerem, vocês podem me mandar uma foto. Vocês que estão, né, online, vocês que estão presenciais também, podem me mandar uma foto, porque eu estou curiosa, para saber como vai ficar a obra de vocês. Usem a criatividade de vocês, não tem? O lugar certo onde você tem cores de comprimar, de consequentário. Lembre-se apenas que você vai usar essas cores aqui, ó. Tá? Aí, deixa eu marcar aqui para vocês. Essas aqui, ó. Cores primárias e cores secundárias. Por quê? As que estão aqui embaixo, são cores terciárias. Vocês não podem usar, né? Então, ó, amarelo, azul, vermelho, verde, laranja e roxo. Ou você pode marcar no círculo cromático também, aqui, ó. É mais fácil ainda, ó. Essa cor você pode, essa 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 você pode e essa você pode. Essas são as cores que vocês podem usar na obra de vocês, que se chama Sol Corrente. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de arte de hoje vai ficando por aqui. E na próxima semana, aguardem para a gente continuar com o estudo sobre as cores. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessas atividades agora. Tá bom, pessoal? Ó, beijão de coração e até a próxima semana.